Olá, colegas da Administração Pública Estadual. Meu nome é João Gomes e sou especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão. Nesta aula, conversaremos sobre as responsabilidades dos agentes públicos, os comportamentos que a LAE definiu como condutas ilícitas e as respectivas sanções previstas. Vamos começar pelas responsabilidades dos agentes públicos na garantia do direito de acesso à informação. A LAE definiu responsabilidades claras aos agentes públicos que produzem e guardam informações no seu dia a dia, podendo-se resumi-las em basicamente dois tipos de obrigações. Fornecer informações públicas e Proteger informações sigilosas ou pessoais O dever de fornecer informações públicas pressupõe todo um cuidado anterior no tratamento da informação. Uma vez que as informações sob custódia dos agentes públicos podem ser solicitadas a qualquer momento por meio de um pedido de informação, é importante cuidar bem delas. Assim, cabe aos agentes públicos organizarem os dados, documentos ou informações por eles produzidos ou que estiverem sob sua guarda, registrando-as e zelando pela integridade dos arquivos, sejam estes impressos ou digitais. É importante garantir também a qualidade das informações. É importante que a informação seja autêntica e tenha conservada a sua integridade. Que a informação seja primária, isto é, passível de ser coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações. E ainda, que a informação seja franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, atualizada, completa e em linguagem de fácil compreensão. Todos estes requisitos devem ser atendidos e preservados em todas as fases e processos de tratamento da informação. Ou seja, na recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação e controle da informação. Em suma, é importante ter uma boa gestão dos dados e documentos. Vale ainda observar algumas dicas. Na estruturação dos sites e portais dos órgãos públicos, um ambiente com excesso de conteúdos dificulta o trabalho de atualização e busca por informações, gerando confusões e muitas vezes o acionamento de um agente público para esclarecê-las. Assim, vale a pena pensar em plataformas de fácil interação. O mesmo vale para a linguagem adotada ao lidar com o público amplo. Devemos sempre usar termos simples e optar pela linguagem comum. Nos casos em que a linguagem técnica for inerente ao conteúdo, vale investir um tempo em sua explicação, fazendo uso de legendas e glossários objetivos e de fácil compreensão. Por outro lado, esse esforço de criação de um ambiente acessível, compreensível e amigável, diminui a quantidade de pedidos de informação futuros. É importante ressalvar ainda que, disponibilizadas as informações no site ou portal do órgão, não desobrigue o agente público de atender às perguntas dos cidadãos. Os pedidos de informação ao SIC devem ser respondidos sempre de maneira adequada. Apenas informar ao cidadão que determinado conteúdo ou informação já está disponível no site do órgão não é uma resposta satisfatória. É importante que seja fornecida ao cidadão a informação que ele procura na forma escolhida. No mínimo, deve-se garantir que o caminho para encontrar a informação tenha ficado claro para o cidadão. Todo agente público também tem responsabilidade de auxiliar o serviço de informação ao cidadão de seu órgão ou entidade pública a prestar um bom atendimento. Mesmo que você não trabalhe diretamente no SIC, caso seja por ele demandado, procure fornecer respostas ágeis e objetivas. Como é possível notar, a legislação do direito de acesso é bastante direta nesse sentido. O acesso aos documentos, dados e informações classificados como sigilosos ou identificados como pessoais cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar restrição de acesso. Além de estabelecer a obrigação de proteger as informações sigilosas ou pessoais a todos os agentes públicos que a elas tiverem acesso, a legislação determinou especificamente às autoridades públicas a adoção das providências necessárias, junto a seus subordinados hierárquicos para o conhecimento das normas e observância das medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações classificadas como de restrito acesso. Ou seja, cabe aos dirigentes públicos garantir a capacitação e o monitoramento dos agentes públicos visando a proteção das informações sigilosas ou pessoais. Além disso, a legislação também previu o dever da pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas ou pessoais, adotar as providências necessárias para que seus empregados ou representantes observem medidas e procedimentos para a segurança daquelas informações. Em relação às informações sigilosas especificamente, inspirado na LAE, o Decreto Estadual nº 58.052, de 2012, determinou esta obrigação nos seguintes termos. É dever da Administração Pública Estadual controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados e informações sigilosos sob a custódia de seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção contra a perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Para assegurar esse controle, a legislação previu a restrição do acesso e tratamento de informações, dados e documentos classificados como sigilosos às pessoas que tenham necessidade de conhecê-los e que sejam devidamente credenciadas, sem prejuízo, contudo, das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. A legislação também previu o procedimento mais restritivo para acesso de documentos, dados e informações sigilosos originários de outros órgãos ou de instituições privadas, custodiados para fins de instrução de procedimento, processo administrativo ou judicial. Neste caso, o acesso visando outra finalidade somente poderá ser realizado se autorizado pelo agente do respectivo órgão, entidade ou instituição de origem. Vamos agora ver quais são as condutas ilícitas dos agentes públicos. Além de definir procedimentos detalhados a serem observados pelos agentes públicos no cumprimento do direito de acesso, a LAI e o Decreto Estadual nº 58.052, de 2012, também definiram expressamente as atitudes e comportamentos dos agentes públicos considerados como condutas ilícitas. A preocupação com o tema é tão sensível que a legislação do direito de acesso evitou enfrentá-lo de maneira abstrata ou generalizada, tratando de listá-la com bastante clareza. Vamos conhecer agora a lista de condutas ilícitas arroladas pela legislação. Recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, documento, dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Agir com dolo ou na fé na análise das solicitações de acesso a documento, dado e informação. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento, dado e informação sigilosos ou pessoal. Impor sigilo ao documento, dado e informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido. Ocultar da revisão de autoridade superior competente, documento, dado ou informação sigilosos para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. A legislação do direito de acesso à informação, visando garantir o cumprimento de suas determinações, além de definir claramente uma lista de condutas ilícitas dos agentes públicos, também definiu uma série de sanções para aqueles que não respeitassem e descumprissem as obrigações legais. A LAI considerou as condutas ilícitas dos agentes públicos civis infrações administrativas a serem apenadas com, no mínimo, suspensão. Quanto às condutas ilícitas praticadas por militares, estas deveriam ser enquadradas como transgressões militares médias ou graves para fins dos regulamentos disciplinares, desde que não tipificadas previamente em lei como crime ou contravenção penal. Além disso, tanto os militares como os agentes públicos podem responder também por improbidade administrativa. Como vemos, a LAI procurou reservar às condutas ilícitas punições mais pesadas e não leves. Em relação especificamente ao vazamento de informações sigilosas ou pessoais, a legislação procurou implicar tanto a administração pública quanto seus agentes, como é possível observar na letra da lei. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo à apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Ou seja, ao mesmo tempo em que a legislação obriga diretamente a administração a proteger as informações de acesso restrito, confere também a ela o direito de cobrar reparação do agente público responsável pelo dano causado. Este dispositivo também se aplica às pessoas físicas ou entidades privadas que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades públicas, tenham acesso a informações sigilosas ou pessoais e a submetam a tratamento indevido. Além disso, a LAI e o Decreto nº 58.052, de 2012, também previram uma série de punições às pessoas físicas e entidades privadas que detiverem informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixarem de observar seus dispositivos. São elas Advertência Multa Recisão do vínculo com o poder público Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Quanto às penas mencionadas, vale destacar que a legislação prevê que a multa poderá ser aplicada conjuntamente com as penas de advertência, rescisão do vínculo e suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos. Em relação à declaração de inidoneidade, ela é competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. A reabilitação mencionada, por sua vez, será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade pública dos prejuízos resultantes e após decorrer do prazo da sanção aplicada. Nesta aula, vimos os dispositivos legais adotados pela LAI pelo Decreto Estadual nº 58.052, de 2012, que definiram as responsabilidades de agentes públicos na divulgação das informações públicas de maneira geral e a proteção das informações sigilosas ou pessoais em caráter de exceção. Além disso, vimos também as condutas dos agentes públicos consideradas ilícitas pela legislação do direito de acesso e as respectivas sanções previstas para elas. Assim, percorremos juntos todo o conteúdo do presente módulo, relativo às diretrizes e dispositivos legais da LAI e do Decreto Estadual nº 58.052, de 2012. No próximo módulo, apresentaremos o panorama da aplicação da LAI no Brasil e no Estado de São Paulo, além das recentes experiências e inovações observadas no uso da lei. Contamos com a sua participação e até a próxima aula. Contamos com a sua participação e a sua participação e a sua participação e a sua participação.